Uma notícia muito importante para a nossa região aqui, Centro-Oeste, região da Canastra. O INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, divulgou o reconhecimento da indicação geográfica na espécie denominação de origem para o café em grãos crus, beneficiados, torrados, torrado e moído da região Canastra. O reconhecimento beneficia produtores de 10 municípios, Piuí, Medeiros, Bambuí, Doresópolis, Pimenta, Capitólio, São João Batista do Glória, Vargem Bonita, São Roque de Minas e Delfinópolis. Bem, esta é uma conquista sonhada há anos por produtores rurais e demais agentes envolvidos na cafeicultura aqui da nossa região. Conquistar o reconhecimento da indicação geográfica do tipo denominação de origem significa que a qualidade e características sensoriais únicas desses cafés produzidos na região da Canastra estão oficialmente reconhecidos e protegidos. Para se obter este reconhecimento foi necessário uma mobilização de todos que estão envolvidos diretamente nessa cadeia de produção em que se organizarem e criarem a Canastra, Associação dos Cafeicultores da Canastra. A partir daí foram anos de pesquisa e validação de dados das características sensoriais do café daqui da região da Canastra, além de organizar todas as documentações e informações de como o café é produzido na região. Bem, foi firmada também uma parceria com o SEBRAE e foram apresentadas ao INPI características das lavouras como o relevo, variação de altitude, umidade, temperatura, precipitação média, tipos de processamento do café, mão de obra e mecanização das lavouras, além, claro, da delimitação geográfica dos municípios que fazem parte da região Canastra, dentre outros vários fatores. De acordo com as informações apresentadas ao INPI pela Associação dos Cafeicultores da Canastra, as condições climáticas da região conferem aos cafés da Canastra os atributos de aroma e sabor predominantes de mel, frutas amarelas, frutas tropicais, chocolate ao leite, frutas cítricas com nuances de castanhas, limão, cravo e laranja. A doçura é alta, com notas de açúcar mascavo e cana de açúcar em equilíbrio, com acidez elevada e predominantemente cítrica. Já o corpo da bebida é denso, cremoso e sedoso, com finalizações longa e doce. A documentação enviada ao INPI demonstrou que o café natural foi o que apresentou ser o mais dependente do meio geográfico, nossa região que dá Canastra, para expressar seus atributos e potencialidades de aroma e sabor. Além disso, o reconhecimento de indicação geográfica do tipo denominação de origem ressalta que o café da Canastra deve ser produzido de acordo com as normas e práticas de preservação dos recursos hídricos naturais da região, respeitando áreas de reserva legal e também de preservação permanente.